Bom, tenho pensado um pouco sobre a importância da gente continuar se maravilhando com o mundo. O que que rolou? Eu lembrei que a primeira vez que eu vi sete bolas, que eu vi alguém jogando sete bolas, eu olhei aquilo e falei, uau, pose, tipo, pá, que coisa incrível, saca? Eu tinha visto isso por vídeo na internet, mas nunca tinha visto ao vivo na minha frente, e aí quando você vê a parada acontecendo lá, é uma coisa que é mágica, né? É uma coisa que revive uma parada dentro da gente, que traz uma coisa de criança, assim, de olhar para as coisas e tudo é novo, e tudo é lindo, tudo é incrível, tudo tem uma coisa especial, saca? E aí tenho me dado conta que ultimamente, quando eu vejo sete bolas, hoje em dia já é uma coisa normal, porque eu já vi muito em convenções, já vi em vários lugares, gente, jogando sete, oito, nove bolas. E aí isso vem para a normalidade, né? Isso vem para um lugar que é tipo, caraca, meio que me acostumei com isso. E aí da importância de trazer essa sensação de se maravilhar com as coisas que são incríveis, mesmo quando a gente já tenha se acostumado com elas. Faz sentido isso? Então, sete bolas continua sendo incrível, mas por ter trazido esse lugar da normalidade, por ter me acostumado com isso, já não parece tão incrível quanto da primeira vez. E aí tenho pensado em como trazer essa sensação do novo, e essa sensação de continuar se maravilhando com o mundo, mesmo com as coisas que a gente já viu. Porque a criança tem muito isso, né? De que ela não se preocupa, ela está sempre presente, ela não se preocupa com o futuro, ela não está no passado remoendo as coisas que aconteceram, ela está no agora. E agora, tudo está perfeito. Não tem nada por que se preocupar, não tem nada por que ter medo. Então, acho que a gente tem que trazer um pouco essa sensação mais, esse voltar a ser criança e essa coisa do maravilhamento, mas também da presença para o dia a dia. Porque aí, trazendo essa sensação, a gente vê que todo momento é novo. A gente vê que todo momento tem alguma coisa de especial para a gente se maravilhar. Todo instante é único, né? As configurações desse momento, desse jeito, com esse passarinho cantando ali fora, com o carro passando, não sei o quê, as configurações desse jeito, com as pessoas onde estão, com as coisas onde estão, nunca vai se repetir. Segundo aí, provavelmente nunca vai se repetir, mas... Então, isso é um motivo, né? Isso é um motivo da gente trazer a presença, isso é um motivo da gente... da gente agradecer, eu acredito. Muito bom, sou muito grato por isso. E aí... Pô, obrigado por apoiar o Malabarize-se, obrigado por dar uma força aí nos vídeos, compartilhar e dar joinha nos vídeos. Se quiser apoiar mais, tem um link aí na descrição, dá para fazer um investimento ou comprar alguma coisa na loja. Eu sou o Lucas Abduch, e a gente se vê daqui a pouco. Valeu! Espero que você continue se maravilhando com o mundo, porque cada momento é novo e muito especial. Beijos! Uau!